Bom, boa noite, Jan, meu Maurício, a gente estava fazendo um jogo a respeito de entender o tema e o primeiro desafio que a gente teve na verdade foi aplicar o jogo como a gente deveria, então foi a primeira surpresa que a gente teve que, apesar do planejamento e tudo mais, nós não conseguimos completar tudo 100%, chegamos muito próximos, mas não conseguimos concluir. O jogo foi feito na Unity, um jogo totalmente 3D, com uma temática infantil e é um runner, onde você tem que desviar dos inimigos, apesar de aqui no vídeo não aparecer tão claramente, o nosso objetivo era você ter os inimigos como uma silhueta, a gente acabou implementando boa parte disso, mas como gostaríamos, e os inimigos iam ser uma mera silhueta, então você teria que tomar uma decisão de acordo com a interpretação de ele oferecer ou não perigo para o teu personagem. Está disponível lá no site, quem quiser jogar, fica à vontade. É isso aí.